Realmente eu achava que eu já tinha visto de tudo na minha vida, sério. Eu achava que eu tinha visto de tudo e apareceu pra mim mais uma vez aqui no nosso maravilhoso YouTube mais um vídeo dessas mulheres que ficam arrumando armário e nós homens, como a gente tem bastante interesse em arrumar armário pra te ler, a gente só pesquisa o YouTube pra ver isso. Mas o que eu vi foi tão bizarro, mas tão bizarro, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Cara, o que eu vi, eu não acredito vendo. Tem coisas que a gente nem vendo acredita. E essa mulher, sim, ela fez xixi debaixo do chuveiro. Ela disse que não tira, como é que é? Pra economizar, ela mija embaixo do chuveiro. Não precisava mostrar. Sério. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Vamos bater um recorde de um trilhão de likes com um dedo só. Fica aí dando like no meu vídeo infinitamente. É isso, se você conseguir. Eu acho que você vai conseguir. Se você for inteligente, você vai conseguir isso aí. Isso é uma façã que nós inventamos aqui no YouTube. Nós inventamos aqui no YouTube. Ah, e outra coisa que eu quero dizer também. Essa mulher aqui, ela usa uma espécie de uma tarrafa pra tomar banho. O que é uma tarrafa? É uma roupa cheia de furinho. E quem é pescador sabe pra que serve uma tarrafa. Pesquisa no Google aí que você vai entender. Então, vamos partir aqui pro vídeo em que ela, né... A câmera ficou embaçada. A delas, no caso. Eu não sei se dá pra vocês ouvirem. Escutaram isso? Ai, meu Deus do céu. Credo, véi. É mulher do blusão, não é possível. E é da risada ainda. É nojento. Isso é nojento, é nojento. Já tá fazendo mais. Deixa eu adiantar isso aqui. Deixa eu adiantar pra eu estar mostrando pra vocês aqui.